Vai falar no meu irmão! Ó que hora tão bonita! Ó que hora de alegria! Esses três montes de flores representam as três Marias A primeira é Maria Maria de Madalena Foi ver Jesus pregado na cruz Chorou e teve pena A segunda é Maria Maria de Nazaré Imaculada a Conceição Esposa de São José Ao falar da terceira Maria Meu corpo todo estremeceu A terceira é Maria Esposa de Zé Bedeu Acerta ali! Viva os três reis santos! Viva a companhia! Viva a dona da paz com toda a sua família! Viva! Tanto vocês em sua casa Veja só que hora é essa Também quero dar um vivo Nos dois anos da promessa! Tá certo, Madrinho? Estes são meus simples versos Com amor no coração Se a senhora permitir Posso ir dar o letrinho no chão? Lá do céu desceu uma fita Uma fita cor de anil Vão saudar Nossa Senhora Vão saudar Nossa Senhora Patroeira do Brasil Na beira do Rio de Janeiro Os pescadores por encontrar Ela é Nossa Senhora Jogarão as suas dedos Nada de peixe pegavam Jogarão novamente a rede O corpo sem a cabeça Eles encontraram Ao ver aquele corpo Os três pescadores estremeceu Jogarão novamente a rede E a cabeça apareceu Jogarão o corpo com a cabeça Pra ver que imagem era aquela Depois cobriu ela com o manto E levou para a capela Já salvei Nossa Senhora Com amor no coração Agora peço licença Põe o meu joelhos ao chão Os bagunços do Oriente Pelo anjo avisado Que nascia em Belém Nosso Jesus esperado Alearam seus cabelos Saíram o caminho afora Seguindo a Santa Estrela Que apareceu naquela hora A estrela foi abaixando Diminuindo o resplendor Foi até chegar na Lapa Onde estava o Salvador Chegando na Santa Lapa José Maria encontrou Ali tiraram os seus presentes E ao menino ofertou Era ouro, incenso e mirra Que tiraram do embrulho Todos os três foram aceitos Com prazer e com orgulho Ouro porque era rei Pirra porque era homem Incenso porque era Deus Louvado seja o seu santo nome E todas estas palavras No livro ficaram gravadas Quem estuda sempre aprende Que está na vida sagrada Já salvei o seu presépio Com amor e devoção Agora peço licença Vou me levantar do chão Eu quero aqui agradecer Com amor no coração As rosas que vós jogou Os amigos, pai Bastião Estes são meus simples versos As bênçãos são Deus quem traz Por favor guarde a bandeira Depois nós canta mais Amém Amém Não